Música Estamos de volta no Café com TV e olha Camila, o nosso agronegócio não para de surpreender. Em Monte Sião, um produtor encontrou uma laranja gigante no pomar. E ele quer entender como que tudo isso aconteceu. E claro, nós fomos em busca de respostas. Acompanhem. 3 quilos, 525 gramas. Esse é o peso dessa laranja gigante, encontrada no pomar de seu José Armelim. Ele fica na zona rural de Monte Sião e realmente surpreende pelo tamanho das frutas. A laranja é tão pesada que alguns galhos acabam ficando no chão. Seu José conta que não sabe ao certo o que houve para a fruta ficar desse tamanho. Eu sei que eu comprei uma muda de laranja lima e plantei a semente porque a laranja era muito cascuda. Para mim ver se diminuía a casca. E plantei três pés e os três deu esse tipo de laranja. E eu não sei que laranja é. Só sei que é muito azida. Pelo tamanho do fruto e pelo fato de ser muito azeda, eu acredito que seja uma toranja. A toranja pertence a uma outra espécie de cítrus. Nós podemos dizer que seja uma filha da laranja. As toranjas tem justamente essa característica de produzir frutos muito grandes, bem acima da média de uma laranja comum e frutos azedos. Inclusive ela é indicada para fazer doce. A laranja produz muito suco e aquela parte branca geralmente a gente descarta. Já na toranja ela não produz suco, o miolo dela é seco e aquela parte branca é a maior parte da polpa. E é a parte utilizada para fazer suco. Já foram encontradas toranjas aqui no Brasil de diversos tamanhos e pesos, inclusive uma toranja pesando mais de 7 quilos. Olha Camila, que curioso. Eu particularmente nunca tinha visto uma laranja deste tamanho. E olha, se tivesse sumo dava suco para a família inteira, né Cláudio? Exatamente. E o Café com TV fica por aqui. Todas as nossas reportagens estão no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais. E a gente espera por você na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.